Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortos, um grupo empresarial com o objetivo de trazer as melhores ferramentas para o gestor contemporâneo. O vídeo de hoje é uma continuação de um vídeo que nós gravamos até sem pretensões há cerca de dois anos. Na verdade, surgiu a partir da solicitação de um dos participantes que acompanha o nosso canal, quando ele fez uma pergunta sobre como lidar com a fobia social. E por incrível que pareça, esse vídeo, na época, eu mesmo imaginava que ele não fosse surtir tanto efeito. E, de repente, hoje ele é um dos vídeos mais vistos no nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como vencer a fobia social. O primeiro ponto importante é que a gente precisa se concentrar no quê? A fobia, ela sempre é disparada a partir de alguma memória. A partir do nono dia da concepção, o sistema nervoso começa a ser formado e tudo que a mãe está vivendo começa a gerar naquele feto programações, ou seja, já começam a criar as redes neurais que vão criar memórias. Por exemplo, eu conheço um caso de uma pessoa que, quando estava grávida, sofreu um assalto e teve troca de tiros. Até hoje, quando o filho escuta fogos de artifício, ele entra em desespero, ele tem pânico de qualquer barulho que lembra tiros. E isso foi uma memória criada quando ele ainda estava na barriga da mãe. Existem as memórias que foram criadas intrauterinas, mas também tem as memórias que foram criadas na primeira infância. Dependendo do que a criança viveu, essa memória fica arquivada. E o que acontece? Em algum momento da vida, um outro evento dispara o gatilho e essa memória, então, libera toda a sua potência química, fazendo com que o sistema glandular libere muitas emoções numa intensidade tão grande que a pessoa não consegue lidar. Por isso que é muito comum, quando as pessoas falam sobre a questão da fobia social, elas comentam também que elas têm dificuldade, inclusive, de controlar a sua respiração, porque dá ataque cardíaco, elas não conseguem respirar e elas começam a perder o controle e entram em desespero total. Então, o primeiro passo é você compreender o mecanismo da fobia social, ou seja, você provavelmente que tem fobia social tem uma memória que é disparada por algum estímulo, por exemplo. Tem algumas pessoas que têm fobia social, por quê? Ao verem uma multidão ou ao assistirem alguma cena que tenha algum nível de agressividade, elas, então, se sentem naquele momento, naquele instante, mexidas por dentro e aquilo dispara, então, os hormônios que fazem com que ela perca a total condição de lidar com a situação. Existem duas leis e dois efeitos que acontecem no nosso sistema nervoso. Um deles é chamado a lei do efeito dominante. Como é que funciona isso? O nosso sistema funciona da seguinte forma. Se eu falar para você Antônio, o primeiro Antônio que virá à sua mente é uma pessoa que, para você, de todos os Antônios que você conhece, o Antônio, quando eu falo Antônio, que aparece primeiro na sua mente é aquele que tem maior peso emocional na sua vida, aquela pessoa que mais te marcou, que você mais conviveu. Então, se eu falo Pedro, o Pedro que aparece na sua mente é o Pedro que você tem uma relação mais forte. Então, você pode ter conhecido vários Pedros e teve uma época da sua vida que tinha um Pedro que era mais relevante no seu sistema por causa da importância dessa pessoa para você. De repente, você conheceu outra pessoa chamada Pedro e essa outra pessoa chamada Pedro passa a ser agora a nova referência. E quando eu digo Pedro, é essa nova pessoa agora que aparece no seu sistema. Isso é a lei do efeito dominante. O nosso sistema sempre vai trabalhar com aquela informação que tem a maior relevância emocional para a gente. Para você mudar uma memória que foi intensa na sua vida, só se você criar uma nova memória tão intensa quanto a anterior, de uma intensidade igual ou superior, para que o seu sistema naturalmente busque essa nova memória. O que significa isso na prática, Gilberto, a respeito da fobia social? Você tem uma memória que causou o que hoje é chamado de fobia social em você. Então, o que fazer? É preciso criar uma nova memória com intensidade igual ou maior sobre o quanto é gostoso e bom conviver e estar em meio às pessoas. E isso não é uma coisa muito simples de se fazer, porque por vezes a pessoa tem que aprender a criar imagens eidéticas, eu já falei sobre isso em um outro vídeo. São imagens que a gente cria em nossa mente por meio dos cinco sentidos, colocando intensidade emocional e isso então gera uma nova programação. A outra forma de você lidar com a fobia social é você utilizando o efeito bola de neve. Você já viu como é que uma bola de neve começa lá em cima da montanha? Ela começa pequenininha e na medida que ela vai descendo, ela vai aumentando o tamanho, a velocidade, a potência. Então, na medida que você vai aprendendo a lidar com a sua fobia, controlando a sua respiração, treinando mentalizar-se, vivendo situações num grau de dificuldade suportável, depois você vai aumentando o sarrafo, assim como um atleta que vai aumentando o peso para ficar cada vez mais forte, você começa a lidar com a fobia social dentro de um contexto que você suporta. Por exemplo, consigo com algumas pessoas da família, mas quando tem alguém de fora já começa a disparar ataque cardíaco, então você começa a buscar controlar a sua respiração em situações mais simples. Depois, gradativamente, você vai aprendendo a controlar a sua respiração, o seu batimento cardíaco, as imagens que aparecem na sua mente em contextos mais complexos. E assim você vai colocando em prática, então, o que nós chamamos de efeito bola de neve. Ou seja, com o tempo você vai criando musculatura e estrutura psicológica e emocional para lidar com esse contexto que você está vivendo hoje. Mas hoje em dia, também há algumas outras terapias alternativas que eu tenho indicado fortemente aos meus clientes. Uma delas chama-se microfisioterapia. A microfisioterapia é um tipo de terapia que ajuda a libertar memórias que, por vezes, nós nem temos consciência. memórias dos nossos antepassados, existe um estudo chamado epigenética que mostra, epi significa acima, e genética. Então, epigenética é aquilo que está acima da genética, que é as programações que nós também podemos trazer dos nossos antepassados. Dependendo do que os nossos antepassados viveram, temos memórias muito fortes que nós nem temos consciência do que foi, que simplesmente essas memórias são disparadas em alguns contextos, fazendo com que a gente sinta muita raiva, ou muito medo, ou muita tristeza sem nenhuma explicação. Então, a microfisioterapia tem ajudado nisso. Outra terapia que tem crescido bastante são as constelações sistêmicas, constelações familiares, que ajudam também a lidar com esse tipo de informação que está armazenada no nosso sistema nervoso e que nem sempre está consciente. Na medida que você traz à tona, que você traz para a sua consciência a possibilidade de trabalhar essa memória, você então começa a utilizar o efeito dominante ou o efeito bola de neve para poder lidar com a fobia. Existem também as terapias cognitivas. Uma terapia que andou bastante nessa direção tem estudos que são chamados hoje de programação neurolinguística. A programação neurolinguística surgiu de estudar grandes terapeutas, terapeutas que conseguiam em pouco tempo ter resultados incríveis com seus pacientes. Então, existem ferramentas que esses terapeutas desenvolveram, que foram mapeadas e depois ensinadas a outros terapeutas. Algumas terapias que são terapias de efeito breve, ou seja, terapias muito efetivas que vão direto na causa do problema, também pode acelerar bastante essa questão da fobia social. Como vencer a fobia social? Você precisa, então, aprender como ela funciona em você, como ela é ativada em você, o que está sendo ativado em você, que memória está sendo ativada em você e, a partir daí, começar um processo de liberação e transformação dessa memória. Se você não resolver a memória, qual vai ser o caminho? Utilizar medicamento. Mas qual é o problema do medicamento? É que ele resolve, porque ele vai atuar no seu sistema nervoso autônomo, no seu sistema glandular hormonal, mas a pessoa começa a ficar dependente. Então, na medida que o medicamento vai ficando mais forte para o corpo, a pessoa vai ficando mais fraca para lidar com a situação sem o uso do medicamento. Então, cria uma dependência que, no médio e longo prazo, pode ser prejudicial à saúde de quem toma e também ao fortalecimento e desenvolvimento da autoestima de quem toma. Eu sou super favorável a você procurar um profissional especializado e, quando você precisa de medicamento, procurar um psiquiatra, porque ele pode prescrever o medicamento adequado. Mas é muito importante que você mantenha a sua consciência o seguinte, além do medicamento, você tem que fazer algo em paralelo para que, o mais rapidamente possível, você não necessite mais do medicamento. Assim, você se fortalece, você aprende a lidar com a situação, se tornando mais forte e, aí sim, você vence, literalmente, a fobia social. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com uma nova reflexão, um novo vídeo. E escreva aí, se você tem curiosidade ou gostaria de aprender mais sobre alguma coisa ligada a comportamento humano, coloque a sua pergunta, que, dependendo do caso, podemos criar um vídeo especificamente para tirar as suas dúvidas. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.